E aí, beleza? O vídeo já vai começar, só que antes, corre aqui no link da descrição e faça seu mapa astral. Aproveita que dá pra parcelar em 12 vezes e com o preço de 1, você ganha 2, ou seja, o kit é com mapa astral e mapa numerológico. Você vai descobrir muitas coisas sobre a sua vida. Corre e clica aí. Olá, amigos! Começando mais um vídeo na Central dos Videntes, vou mandar pra vocês previsões impactantes e novas da nossa querida astróloga Marici Vogel. Previsões astrológicas que vão dar o que falar, não só pro Brasil, como pra todo mundo. Peço que assistam até o final e roda o vídeo aí. Vamos lá. Boa tarde. Por que eu resolvi fazer essa live? Porque eu estou recebendo muitas e-mails, mensagens, boa tarde, de pessoas falando assim, mas agora o planeta vai retrogradar, então a gente não vai acontecer mais nada de previsão, tudo bem, boa tarde. Boa tarde, Monique, Tânia, Fabi, boa tarde, Roberto. Então, assim, eu vou falar um pouco de Júpiter. Nós sabemos que Júpiter é o planeta que traz boa sorte, propósito de vida, ele protege a gente, é o nosso anjo da guarda. E Júpiter premia você se você foi boa pessoa, se você foi generoso. Eu sempre falo, quanto mais generoso você for, mais o planeta vai ser generoso com você. Então, assim, é também ser generoso com a sua família, com estranhos, entendeu? A generosidade... Boa tarde, gente. E o que eu preciso falar para vocês? Quando você tem 12 anos, 24, 36, 48, você pega o retorno de Júpiter. Meu Deus do céu. Bom, eu tenho que... É o telefone. Então, assim, você tendo 12, 24, 36, 48, é uma idade que você tem a oportunidade de iniciar. Outra coisa, se você é peixes, câncer e sagitário, vocês são os que mais estão sendo impactados por Júpiter estar retrógrado. Ô, Fortaleza, tudo bem? Zé, tudo bem? Então, assim, Júpiter é a expansão, o que a gente quer demais, né? Mas acontece que, às vezes, Júpiter é otimista demais. Então, a gente precisa de Saturno para colocar a gente na realidade. Porque se a gente não tivesse Saturno, a gente não teria limite, a gente não teria estrutura. Então, o que acontece? Júpiter e Saturno são planetas que é uma moeda. Tem um lado, tem Júpiter, do outro lado, tem Saturno. Muita gente acha que quando Júpiter está retrógrado, o planeta funciona reverso. Não é assim. Eu vou explicar para vocês. O Júpiter, ele vai agora... Nossa, eu não consigo desligar. A gente tem que entender que Saturno é um planeta da dúvida. Sarcasmo, Capricórnio e Aquário, eles são assim. E eles não têm, assim, muita expectativa, mas eles têm muita compaixão, muita empatia. Porque eles sabem da dor. Eles já experimentaram tudo que foi dor, né? Então, se você fez algo errado, você vai ter a punição, o castigo de Saturno, né? Só que assim, a gente não pode viver nem no mundo exclusivo de Saturno, nem no mundo exclusivo de Júpiter. A gente precisa dos dois, né? Agora que Júpiter está retrógrado, que todo mundo está me perguntando, a gente tem que entender... Eu vejo assim, Júpiter é como uma mão invisível. É como um anjo que está ajudando você. Então, você tem que ter lipofeit, que é um voto de confiança. Tenha um voto de confiança na sua vida, na sua jornada. Tenha um voto de confiança. E outra coisa, se você tiver que voltar para trás, você volta para trás, não tem problema. Então, esse voto de confiança é muito importante. E não existe garantia também, com esse Júpiter retrógrado, que vai acontecer exatamente o que você quer. Não existe garantia. Abrace a dúvida, abrace o sacrifício, abrace a sua convicção. Entende? Porque é importante. O que você vai fazer agora com o voto de confiança? Qual será o seu voto de confiança? Até 30 de dezembro, nós temos Júpiter retrógrado. Então, nós temos até lá, para ter fé, para ver o que está na nossa vida, que a gente precisa... Vamos dizer, eu vejo a nossa vida como uma estrada. Tem pessoas que a estrada tem pedras, tem buracos, tem pessoas que a estrada tem desvios, tem galhos. Cada um tem sua estrada, cada um tem a sua jornada única. E aí, você vai ver o que é importante para você e o que não é mais. Oi, Claudinha. Oi, Rosa. Oi. Então, pare e pensa. O que eu tenho notado, gente, que o Instagram virou quase como uma televisão, que você vai mudando, mudando e não acha nada interessante. É triste isso. Então, é tudo muito repetitivo, né? Eu acho que o Instagram ocupou o lugar do Facebook. Mas, assim, eu só entro se eu tenho alguma coisa para falar para vocês. Eu não vou falar... Eu não sou uma pessoa que gosta de ficar toda hora no Instagram. Tem gente que gosta, ok. Então, eu digo para vocês, tenham fé. Tenham fé. Seja você quer mudar de trabalho, você quer comprar uma casa. Tenha fé. Vocês precisam ter fé. Se você não acredita em Deus, não importa. Se você acredita em Buda, se acredita em alguma coisa. É importante. Alemanha, tudo bem? Então, assim, o período que os planetas estão retrógrados, principalmente Júpiter, é para a gente pensar e rever as questões da nossa fé. Porque Júpiter também é o anjo, é Deus, é a luz. Então, vocês têm que ver. Não adianta ir na igreja agora. Pensa. O que você... O que... Quanto Deus já te ajudou? Quanta coisa podia ser pior? Eu acho que todos... Ó, Leão está super bom. Leão não pode reclamar, gente. Olha, Júpiter rege peixes e Sagitário. Está exaltado em Câncer. Então, esses três signos, seja Sol, Ascendente, são os mais impactados. Tá? Agora, eu continuo atendendo quem é peixes, Ascendente e Peixes, Libra, Ares, por um preço bem diferenciado. E se você é Sagitário, você vai entrar nessa turma. Porque Sagitário também, se quiser, entra assim. Sagitário é Ascendente e Sagitário. Então, o importante, touro, está numa fase muito boa, aproveita, touro, as oportunidades. Cada 12 anos, Júpiter passa o seu signo. Até 26 de maio do ano que vem, Júpiter está em touro. Pelo amor de Deus, aproveita. Tá? Então, peixes está atravessando uma fase difícil. Saturno tem peixes. Eu tenho atendido muita gente de peixes. Então, o importante agora, outra coisa. Eu só vou falar isso. O Brasil tem o Sol, se não me engano, no grau 16 de Virgem, alguma coisa assim. O ano que vem, Saturno vai fazer oposição a esse Sol do Brasil. Eu quero só ver o que vai acontecer com o Brasil ano que vem. Porque Sol rege quem? O rei, a pessoa que está reinando o Brasil. Então, vamos ver o que vai acontecer quando o Saturno fizer oposição ao Sol. É isso aí, gente. Tudo uma hora tem um karma, tem um preço. Então, gente, Aquário está saindo da fase difícil. Eu não vejo agora Aquário tão difícil. Vocês entenderam que a gente tem que ter fé, que a gente tem que acreditar. Mesmo que você esteja assim, vamos dizer, numa fase muito difícil. Se você está em depressão, se você está desistindo da vida, por favor, pensa. A gente não está aqui à toa. Você não está aqui à toa. E vamos ser menos superficial. Eu sei que aí tem moda, é bacana, mas a essência da gente não é isso. Não é a beleza. E outra coisa, falar... Eu acho que falar bem o português é legal. Mas quando fica uma coisa de ficar vendendo produto, acabou. A pessoa já não é mais professora. Ela virou um produto. Ela virou um produto. Daqui a pouco vai ter uma inteligência artificial dela. Então, aí perde. Perde a essência. Você entende? Então, falei já demais. Mas assim, as pessoas me perguntam. Maricê, o que é essa aula professora de português? Eu falei, gente, ou leva na gozação, ou não vê. Porque, entendeu? Então, tem muita ironia dela. Então, vamos ser mais sérios. Vamos pensar na nossa jornada e não olhar tanto a vida do outro, tá? A vida do outro não tem importância. Só se a vida do outro fosse sua... Ah, outra coisa. Se você está atravessando fase difícil com os seus filhos, você também vai entrar no clube. Porque a gente está vivendo um momento de filhos adolescentes acontecendo cada barbaridade. Tá bom? Você tem filho adolescente, você também entra no clube. É cada coisa que é... Olha, não preciso nem ver Netflix. Tá bom? Então, vocês, por favor, não desistam da vida. Não desistam das coisas que vocês acreditam. Tá? Eu não sou pastora. Eu não sou bispa. Eu sou astróloga. Mas eu passei por momentos também muito difíceis. E eu nunca desisti. Olha aqui, ó. Vou ficar seis semanas assim. Mas é a vida. Eu continuo fazendo tudo, gente. Inclusive, relendo livros. Então, gente... Deus está sempre com a gente. Sempre. Lembre-se disso. Seja qual for o seu Deus. Tá? Então, lembra aí. Peixes, ascendente, peixes, sagitário também. Bom, amigos, vou deixar os contatos aí da nossa querida astróloga Marice Vogel na descrição. Peço que vocês deixem um like, que ajuda muito. Inscreva-se aqui nesse canal. Compartilhe esse vídeo com um ou dois amigos. E até mais. Você já conhece o canal do vidente Rodrigo Tudor? Ele que ficou conhecido como sensitivo dos famosos, dos empresários e dos políticos, produz conteúdo semanalmente lá em seu canal. Você pode acessar através desse QR Code que aparece aqui, ou através do link da descrição. E o agendamento de consulta é nesse GC que aparece aí na sua tela. Agende a sua consulta com um dos maiores videntes e sensitivos do Brasil. Ele que é o guru dos famosos, dos empresários e dos políticos. Rodrigo Tudor, um dos maiores videntes e místicos do Brasil.